Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Lazy Millionaires. Vamos dar início hoje ao Engalte. O nosso orador principal está ali com alguns problemas técnicos, mas vai resolver entretanto. E hoje vai ser um tema super, super especial. Eu estou desejando de ouvir o Rui. Isto porque este assunto que ele vai falar hoje deve ser dos assuntos mais importantes que nós podemos ter aqui no nosso grupo, no nosso trabalho. Vamos falar sobre marketing pessoal. E não havia pessoa melhor para falar sobre este assunto. O Rui Gabriel, eu já conheço o Rui Gabriel já há mais, já vai fazer 4 anos e é das pessoas que em língua portuguesa faz o melhor marketing pessoal que eu conheço. Ok? E se eu, quando comecei a trabalhar na internet, que não sabia nada de nada, nada de nada de internet, ele foi o meu primeiro mentor, para além de ser o meu patrocinador, foi o meu primeiro mentor e o que eu sei hoje aprendi com o Rui Gabriel. Ele é uma grande autoridade dentro do nosso negócio Empower e principalmente dentro dos Lazy Millionaires. Grande parte, não só da parte gráfica do nosso grupo, o logo, o logo, tudo que temos aqui, mas principalmente uma série, uma grande parte da estrutura dos Lazy Millionaires, deve-se ao seu trabalho e sem o Rui os Lazy Millionaires não era o que é hoje. Em relação ao tema que ele hoje vai falar, o que eu mais me encanta é a forma como ele consegue posicionar-se na internet e como ele consegue desenvolver o seu marketing pessoal. E é isso que ele hoje nos vai dar essas dicas, vai-nos ensinar coisas fantásticas. Estou ansioso para que ele consiga resolver ali a sua comunicação. Vamos só aguardar um bocadinho. E posso só dizer que eu, para falar um pouco de mim, há quatro anos atrás, eu descobri pela primeira vez a possibilidade de se poder ganhar dinheiro através da internet. Eu não sabia, nem fazia ideia que era possível e foi quando eu conheci pela primeira vez uma gravação que aparecia o Silvio Fortunato a falar sobre a possibilidade de trabalhar numa indústria que eu já conhecia e que eu achava fantástica, que é o Martins, da rede, mas através da internet. E logo a seguir, quando eu vi esse vídeo, a primeira pessoa que eu vi logo a seguir e que eu conheci foi o Rui Gabriel, que estava a entrevistar o Silvio Fortunato. E percebi logo que eram pessoas que estavam bem focadas naquilo que estavam a fazer, estavam a construir uma estrutura, estavam a construir um sistema. E hoje, graças a essa experiência toda, ter acompanhado o percurso do Rui, ter assistido a N, N, N formações do Rui, eu hoje desenvolvi, tenho a percepção de como é que se desenvolve marketing pessoal, como é que se posicionamos na internet e como tirar proveito disso. E grande parte do conhecimento que eu tenho foi graças ao conhecimento transmitido pelo Rui. Não sei, Rui, já me consegues ouvir? Penso que tens o teu som desligado. Vai lá, tenta lá, vê se está bom. Tenho, agora já estou aqui 100% operacional. Ok. Estava aí um bocadinho complicado, tivemos aqui um bocadinho à volta disto, mas tecnologia é assim e quando a gente quer mesmo, resolve-se a situação. Já está, já está, já está. Então, o Rui é uma autoridade realmente no internet marketing a nível mundial, porque os resultados já são reconhecidos lá fora, mas na língua portuguesa com certeza é a maior autoridade a nível de marketing, de internet marketing e marketing pessoal. Isso não tem dúvidas nenhumas e os números falam por isso. Ele já conseguiu mais de 460 mil dólares só através da internet e vale a pena ouvir, vale a pena ouvir alguém que tem estes números. E eu estou super entusiasmado por ouvir e vamos hoje ter uma apresentação incrível. Rui, obrigado por me teres dado esta oportunidade de apresentar-te, é sempre bom orgulho de falar de ti e como meu patrocinador eu passo a vocês todos esta informação super valiosa, ok? Rui. Passo-te a ti. Esse congelou. Hoje está complicado ainda no chão das pias. Realmente ele não está a conseguir entrar. Tecologia tem destas coisas. Vamos aguardar um bocadinho, vale a pena esperar um bocadinho, ok? Mas eu estava a dizer, o Rui Gabriel é das pessoas que cativou-me, desde o primeiro minuto que eu vi o Rui Gabriel falar, cativou-me a sua linguagem e eu comecei a perceber que o Rui Gabriel é uma autoridade não só, é uma pessoa com uma grande experiência, uma pessoa que teve um percurso incrível, mas também é uma pessoa que sabe transmitir a sua mensagem. A nossa organização à volta do Rui são pessoas muito focadas, são pessoas com objetivos muito fortes, porque temos um mentor, um líder que nos orienta. E é isso que o Rui está a fazer. E podemos ser, se queremos ter realmente presença na internet, se queremos ter resultados, devemos posicionar-nos como, devemos ter o nosso próprio marketing pessoal. e isso eu estou a trabalhar, por isso tenho os meus resultados e tudo graças, a maior parte, aos resultados do Rui Gabriel. E eu gostava, adorava de o ouvir, mas ele não está a conseguir entrar. Deve estar a reiniciar outra vez. Vamos só aguardar um bocadinho, está bom? E aí 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 está incrível parece que o Rui agora vai falar connosco ok, estejam atentos e vai ser uma noite fantástica Rui, dá com força está bom? Carlos, obrigado, obrigado em primeiro lugar, quero agradecer muito não só aquilo que tu disseste como outras das pessoas que estão aqui hoje na página à espera porque as tecnologias hoje não estiveram a ajudar mas acho que já está tudo resolvido depois de 3 computadores aqui passarem e 4 routers diferentes, conseguimos aqui uma divulgação de quais são o espetáculo deixa-me tirar daqui o som, que é para não ter retorno pessoal, vamos falar de marketing pessoal esse é o tema e antes de mais nada claro, meu nome é Rui Gabriel e quero-vos dizer porque é que hoje vamos falar acerca disso vou-vos dizer porque ao longo desta apresentação hoje eu vou-vos dar um recurso que para mim marcou a diferença aquele ponto de viragem entre eu ser uma pessoa completamente desconhecida da internet e não ganhar praticamente nada ou nada mesmo a passar a começar a criar um rendimento constante online e a passar a ter um modelo de influência que hoje me deu quase meio milhão de dólares de rendimento no último ano e meio e falando de rendimento mas também me deu a possibilidade de poder conhecer e contactar inúmeras pessoas de poder mobilizar milhares de pessoas à volta de causas sociais, por exemplo de poder criar cultura de organização e cultura de grupo ajudar-me tendo todos esses processos e com certeza criar uma influência no sentido de cumprir uma missão cumprir um objetivo tudo isso está no âmbito do marketing pessoal não só do meu marketing pessoal mas do marketing em geral como nós dizemos nós queremos ser reconhecidos, apreciados e pagos por aquilo que nós somos e fazemos então na verdade isso é o marketing pessoal a quem é dirigida esta apresentação hoje? é dirigida a todas as pessoas que de alguma forma têm uma preocupação com a sua carreira são pessoas, empresários, profissionais liberais trabalhadores independentes de alguma espécie pessoas que trabalham a partir de casa empregados nos mais diversas profissões executivos todas as pessoas que têm como objetivo serem os donos das suas carreiras têm um plano de progressão têm um plano de futuro sabem para onde vão para onde querem ir e que a única coisa que pode faltar é de alguma forma terem ferramentas que ajudem a atingir esse tipo de objetivos então hoje vou partilhar convosco aquilo que eu aprendi ao longo destes anos que para mim pessoalmente fez a diferença eu só posso ensinar aquilo que eu faço e é só isso que eu digo aquilo que eu faço e aquilo a partilhar a minha experiência e a minha história por isso é possível que alguma pessoa que algum académico alguém que estude muito estes assuntos que escreva os livros e que faça os cursos é possível que esteja aqui alguém na sala e claro, agradeço muito e fico muito feliz por isso mas aquilo que eu vou falar não é dos livros e não é das teorias eu valorizo muito os livros e as teorias eu gosto muito de ler eu sei que por trás de uma ação concertada tem que estar uma teoria uma forma de pensar eu sei disso e hoje vou partilhar um pouco de ambas coisas que eu fiz e que eu faço e das ideias da ideologia da forma da filosofia de vida que está por detrás disso sabem uma coisa não sei se já te aconteceu tu veres uma pessoa que tem determinado resultado e depois tentas copiar aquela pessoa e não tem resultado nenhum é porque existe uma grande diferença entre aquilo que nós vemos e aquilo que é a realidade é como um iceberg aquilo que se vê não é a verdade toda aquilo que parece não é a verdade toda a maior parte daquilo que traz o resultado o sucesso não se vê não está lá à vista por exemplo vocês veem uma pessoa de muito sucesso que diz que ganha muito dinheiro ajuda muitas pessoas tem um negócio muito grande do que for e essa pessoa da internet faz partilha fotos faz vídeos faz artigos no blog e nós podemos pensar que é o facto daquela pessoa ter aquela página de captura por exemplo ou ter aqueles artigos aquele estilo de artigos ou fazer um canal do youtube daquela maneira que é isso que lhe traz o sucesso mas não é tudo aquilo que se vê é o resultado de um processo interno escondido que não se vê mas que produz essas coisas todas e se nós não conhecermos esse processo e vamos tentar copiar o resultado nunca funciona porque as peças não encaixam as peças não funcionam em sistema funcionam de forma de desgarrar então espero que tenha sido prático e útil esta minha introdução hoje vou-vos dar um recurso como prometi que vos vai ajudar muito de certeza porque até hoje é um material que eu produzi há uns três anos atrás penso eu e que até hoje já teve uma influência e tem uma influência muito grande no nosso mercado em termos do marketing pessoal então vou-vos dar de graça está à venda da internet mas não vão comprar eu vou dar o acesso gratuito ao longo da apresentação de hoje eu sei que vai ser interessante e vai ser importante e tem tudo a ver com o tema de hoje do marketing pessoal aliás é precisamente isso o subtítulo é marketing pessoal turbinado o subtítulo deste material já vou dizer o que é daqui a bocadinho então eu estava a apresentar-me a dizer um pouco o que é que porque é que eu estou aqui e a verdade é que ao longo destes últimos dois anos dois, três anos eu construí alguma coisa interessante em termos do marketing do marketing pessoal da internet vou usar um pouquinho dos meus números pessoas que têm experiência em internet marketing ou em marketing de rede talvez compreendam melhor aquilo que eu vou dizer os outros talvez não compreendam tão bem mas não faz mal ok pessoas de ramos diferentes podem entender melhor umas coisas e entender menos bem outras mas não faz mal ok então vou falar um bocadinho dos meus números e da importância para vocês terem uma ideia das estatísticas e das métricas e da importância que tem o marketing pessoal nestas coisas ok então vou vos dizer eu nos meus primeiros três meses na oportunidade que eu estou a desenvolver agora com os leis e milionaires os primeiros três meses eu ganhei um acumulado de 13 mil dólares com uma lista de 441 pessoas eu mandei um e-mail há pouco a dizer que era 741 mas eu realmente enganei-me ok não eram 741 eu fui ver o meu e-weber e estão lá 441 pessoas ok e com esse número de pessoas 441 pessoas na minha lista não é afiliados não é afiliados é leads contactos na minha lista eu criei um rendimento de 13 mil dólares acumulado ok ao longo desses três meses hoje no momento em que nós estamos a fazer esta gravação estamos aqui no hangout eu tenho no meu e-weber na minha lista 17 mil e 58 leads ok e faturei um total no último ano e meio ok esta lista é referente a este negócio os leis e milionaires e Empower Network e estas 17 mil e 58 leads eu faturei 469 mil 183 dólares ok quase 470 mil dólares que é quase meio milhão de dólares ok isto significa que eu tive de fazer as perguntas há bocado realmente estes dados são referentes a ontem hoje não vi ainda mas não estou muito longe disto isto dá mais ou menos um rendimento de 27 dólares por lead ok por cada contato que entrou na minha lista do e-weber eu ganhei 27 dólares ok então vamos ver porque é que estes números são importantes são importantes porque eu não sou nenhum super-homem eu não faço nada que não possa ser feito por outra pessoa qualquer mas eu não tinha dinheiro nenhum para investir em publicidade quando eu comecei o negócio e por isso eu tinha que espremer entre aspas ok ao máximo os poucos contactos que eu ia conseguindo gerar de forma gratuita e realmente foi esse o meu início eu comecei a gerar alguns contactos baseados em conteúdo eram grátis eram poucos contactos como já viram em 3 meses foram 441 contactos mas por causa do marketing que eu construí o marketing pessoal já vou explicar o que é isso é e como é que se faz aliás como é que eu fiz não é como é que se faz é como é que eu fiz então eu criei uma conexão muito forte com a minha lista e fiz muitas vendas ok e estes números que eu acabei de vos dar não são representativos de coisa nenhuma ok não quer dizer que alguém ganhe um mês de dinheiro ou mais ou menos os números variam muito só que estou a partilhar os meus para você para entenderes porque é que eu estou aqui porque nós falamos de resultados falamos a partir dos resultados e não somente a partir da teoria ok como eu disse a teoria é interessante é importante mas os resultados também então eu quis partilhar os meus resultados em termos financeiros mas também quero partilhar os meus resultados em termos de influência como sabes os leis e milionaires são o grupo maior de internet marketing que existe em língua portuguesa são muitos milhares de pessoas e eu sei eu sou um dos fundadores dos leis e milionaires juntamente com o Silvio Fortunato e Paulo Garcia e muitas outras pessoas e eu sei que aquilo que eu fiz ajudou a criar esta cultura incrível de grupo que nós temos e ajudou a fazer dos leis e milionaires aquilo que são hoje não é porque os leis e milionaires são grandes e têm uma influência muito grande no mercado não é por isso que é interessante o que é interessante é que as pessoas que cá estão usufruem desta força e usufruem desta mecânica que nós criamos então o meu resultado o meu sucesso eu já falei do dinheiro mas eu não quero voltar a falar do dinheiro eu quero falar da influência eu quero falar do contributo eu sei que o meu contributo é muito importante foi e é muito importante nos leis e milionaires e nos milhares de pessoas que estão junto dos leis e milionaires e nas dezenas aliás centenas de milhares de pessoas que nós influenciamos todos os dias através do nosso marketing através dos e-mails dos vídeos que nós todos fazemos nós transmitimos uma mensagem positiva uma mensagem de esperança de que é possível mudar de vida pomos à disposição das pessoas toda a gente ferramentas que são as mesmas que nós usamos então isto realmente é importante nós sabermos como comunicar esta mensagem e como nós somos indivíduos e cada um de nós é dono do seu próprio negócio então o que nós fazemos na verdade é marketing pessoal nós não estamos a fazer marketing da empresa nenhuma estamos a fazer o nosso próprio marketing ok então já vou explicar como é que se faz também ajudei a criar sou um dos fundadores do GAS do grupo de ação social dos leis e milionaires juntamente com o Nuno Robocho então por exemplo nós canalizamos muito dos nossos recursos para a ação social isso também é sucesso isso também é resultados que eu quero partilhar porque isso faz parte da nossa missão e eu sei que o meu marketing pessoal o poder que eu ganhei de influenciar pessoas e o poder que essas pessoas ganharam de influenciar outras pessoas porque fomos aprendendo como fazer estas coisas com ideias positivas com ideias boas que mobilizam as pessoas desde dentro isto nós conseguimos fazer com o marketing pessoal então não importa muito bem qual é o objetivo de cada pessoa o que é importante saber é que existe sempre um caminho que passa pelo marketing um artista precisa de marketing um ator ou uma atriz precisam de marketing um atleta ou um esportista precisa de marketing um executivo precisa de marketing um desempregado precisa de marketing aliás um desempregado precisa desesperadamente de marketing se quiser arranjar um emprego todos os profissionais de todas as espécies precisam de marketing e hoje eu vou mostrar como funciona isto do marketing pessoal como é que nós podemos usar em nosso benefício e em benefício do nosso objetivo e da nossa missão ok? então está combinado? então vou-vos desafiar um bocadilho ok? faça o seguinte pega num caderno eu vou tratar por tu ok? com a tua permissão pega num caderno ou num bloco de notas usando um papel e toma notas de algumas das coisas que eu vou dizer pode ser impressão então a primeira coisa que eu quero chamar é que eu quero chamar a atenção é o seguinte primeiro vou explicar o que é a coisa e a coisa é o marketing o que é isso? na verdade o marketing é uma forma é um conjunto de tecnologias que significa tecnologia tecnologia que significa formatos formas de agir que nos levam a ter uma determinada influência no mercado isso é que é o marketing de uma forma assim muito simplista e esta é a coisa a coisa então agora vou falar um bocadinho da coisa a coisa tem que ter uma estrutura que é um esqueleto e vou falar do esqueleto o esqueleto é ferramentas e treino são estas duas coisas o marketing pessoal é montado em cima de ferramentas e treino a principal das ferramentas é o blog é possível ganhar dinheiro na internet sem ter um blog claro mas não é possível fazer um marketing pessoal sem ter um blog não é tem que haver um sítio onde a pessoa coloca os seus conteúdos isso é um blog para todos os efeitos seja em que formato for e quero chamar a atenção para o seguinte há muitos formatos de blogs há muitas formas de fazer blogs mas eu pessoalmente utilizo o blog da Empower Network porque para mim é aquele que me satisfaz melhor as necessidades que eu tenho para o município de mercado então recomendo aqui na página onde estão a ver aqui por baixo tem um botão ou um link com acesso para que tu podes ter o blog da Empower Network também se for isso que tu quiseres podes começar por aí é uma ferramenta eu disse que era preciso treino e ferramentas então esta é a primeira ferramenta necessária é ter um blog é preciso criar canais de comunicação ok canais de ida canais de ida é que esta é a estrutura primeiro é o blog depois precisa-se ter um autoresponder precisa-se ter um canal do Youtube precisa-se ter contas nas redes sociais são canais de outbound são canais em que tu colocas as tuas coisas e lanças-las no mercado vão de ti para fora e é muito importante ter estes canais bem alinhados a começar pelo blog que é o centro do teu mundo e então depois precisas de criar canais de inbound canais que te trazem retorno e esses canais que te trazem retorno esse retorno vem de várias formas nomeadamente vem da forma de reconhecimento de apreço e de dinheiro é assim que tu recebes de volta a energia que tu colocaste lá fora na forma de conteúdo então vais receber reconhecimento nós recebemos um reconhecimento por exemplo no Facebook quando alguém põe um like é uma forma de reconhecimento e nós vemos alguém que colocou um like nós ficamos contentes não ganhamos dinheiro com isso mas recebemos reconhecimento é uma forma de pagamento é uma forma que existe nós recebemos de volta uma parte da energia que nós colocamos nas coisas o dinheiro é outra forma de energia que nós recebemos também das coisas mas o reconhecimento também é e o apreço quando alguém coloca um comentário positivo a dizer que gosta de nós a dizer que a dar-nos os parabéns pelo bom trabalho que nós estamos a desenvolver então temos não só reconhecimento mas também apreço aquela pessoa aprecia-nos essa também é uma forma de ter resultados também medimos os resultados por aí também é uma forma de nós recebermos de volta o benefício daquilo que nós colocamos lá fora e com certeza existe o dinheiro quando alguém nos dá dinheiro também é uma forma de reconhecer é uma forma de nós recebermos de volta a energia que nós colocamos lá fora no formato de conteúdo e para recebes o dinheiro é preciso teres um modelo de inbound tens de ter alguma coisa para vender um local onde as pessoas possam comprar e uma forma de receber o dinheiro e de entregar essa coisa que tu queres vender tudo aquilo que eu estou a dizer no que nos diz a respeito a nós lazy millionaires e empower network isso é ridículo porque nós já temos isso tudo feito então já temos uma quantidade de grande produtos começa com o bloco de 25 dólares depois tem uma subscrição de 100 dólares depois tem produtos de 200 dólares de 500 de 1000 de 3000 então tem uma quantidade de produtos um catálogo de produtos que nós podemos vender algumas pessoas compram e esses produtos têm um determinado nicho um determinado mercado pessoas desse mercado que é um mercado realmente do marketing pessoas desse mercado querem aprender coisas como nós como eu aprendi então compram os produtos compram os cursos aprendem e depois passam a poder vender esses produtos na internet e ganhar o dinheiro então este formato este modelo tem duas faces por um lado tens que criar canais de comunicação para o exterior baseado no blog e recomendo claro se eu não o usasse não o recomendava o blog Empower Network e depois tens as redes sociais os vídeos tens esses canais todos todo o tipo de redes sociais para poderes colocar o teu conteúdo lá fora no mercado é um canal para o exterior e tens que criar também canais para o interior para receberes de volta em apreço reconhecimento e dinheiro aquilo que tu colocaste lá fora faz sentido esta dinâmica é o que faz as coisas funcionarem é a coisa é a coisa mas para esta coisa eu chamo-lhe coisa porque eu não consegui encontrar o nome melhor a pessoa que se me crie limitado eu não consegui encontrar o nome melhor chamo-lhe coisa a coisa para dizer o que? é uma parte física da equação é o blog é o autoresponder é o email marketing é o video marketing são as contas nas redes sociais são os posts são tudo coisas práticas é o email é isso isso é a coisa é a estrutura da coisa do marketing pessoal e depois temos a parte qualitativa que eu já vou falar um bocadinho a seguir nesta parte aqui antes de passar da parte da coisa da parte quantitativa para a parte qualitativa eu quero fazer aqui um pequeno resumo da importância que isto tem e quero-vos dar um bónus eu vou dar-vos agora um bónus normalmente os bónus ficam para o final mas eu quero pôr o bónus agora ok para vocês aproveitarem claro não vão ver o bónus agora senão depois não prestam atenção aquilo que eu estou a dizer não é? mas vou-vos dar acesso para fazerem download que mora algum tempo e deixam ficar a fazer download e depois usam mais tarde ok mas vou-vos dizer o seguinte a criação desta estrutura de marketing baseada nestes dois modelos no criar canais para fora e criar canais para dentro é aqui que reside o segredo da estrutura de qualquer ferramenta de marketing seja em que profissão for um executivo tem que criar canais para se comunicar para comunicar o seu valor enquanto profissional com o mercado a própria empresa onde ele trabalha pode ter esses canais ou não ou pode ter ele adicionado os seus próprios canais porque ele tem a sua própria carreira a defender e a evoluir pode ter o seu próprio bloco e com certeza que sim onde toca as suas coisas da sua área o que faz com que outras empresas e mesmo dentro da sua empresa as pessoas estejam atentas àquilo que aquela pessoa faz e é muito mais fácil essa pessoa poder progredir na carreira se tiver uma intervenção forte no setor de atividade em que ele se insere é óbvio se for um artista ou um profissional liberal de qualquer espécie ou uma atriz ou um ator é óbvio que precisa de ter um canal de comunicação onde coloca o seu valor a sua intervenção no mercado coloca lá fora através destes canais a partir do blog o blog é a peça chave é a peça principal eu sei que é complicado fazer um blog eu já fiz muitos blogs no passado é preciso ter um servidor e ter FTP e depois fazer a instalação do WordPress ou outro sistema de blog em cabeça e depois é preciso perceber bastante da questão de técnicas de pôr plugins e temas e é muito complicado é realmente complexo e eu quero ser muito sincera contigo nós internet marketers e nós marketers nós não somos mecânicos automóveis nós somos condutores nós conduzimos o carro de Fórmula 1 o veículo há pessoas que são os mecânicos que são as pessoas que vão montar os blogs que vão fazer a programação mas nós não somos isso então essas pessoas estão lá para colocar as coisas a funcionar para nós o que acontece uma coisa que é gratuita é óbvio que ninguém ninguém trabalha de graça como é normal e então é claro que temos de ter nós a fazer o trabalho eu posso comprar uma cadeira já feita pago ao carpinteiro me fez a cadeira ou então posso ir comprar um terreno que tenha árvores abater uma árvore pegar um serrote cortar a árvore às tábuas e depois com uma plina e fazer as peças e fazer uma cadeira eu posso fazer isso é a questão de saber o que é que é mais benéfico para mim se é passar por esse processo de ter que fazer tudo e ter a responsabilidade depois de se a cadeira ficar com a perna mais curta ficar ali como diz o outro pleque 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 ou então arranjo um modelo que já esteja feito feito por pessoas que por profissionais e que claro pago e compro-me resolvido eu não sei qual é a tua posição eu prefiro pagar por outro lado quando eu pago e comprei este blog eu passado um pouco afiliei-me e passei a poder vender o blog então se posso vender o blog passo também a ter logo uma forma de ter outra face da moeda não só posso colocar coisas no mercado mas posso começar porque tenho uma coisa para vender posso começar a receber de volta a preço, reconhecimento e dinheiro e foi isso que eu fiz e depois comprei outros produtos também mas isso é importante explicar a importância de teres uma estrutura que funcione bem e que não dependa de ti nem das tuas competências técnicas é para isso que existem os programadores então nós pagamos 25 dólares e são uns 18 euros ou 19 e já está tudo feito é muito mais fácil e muito melhor é por isso é que eu prefiro este blog em relação ao outro agora eu quero-vos dar acesso a um manual que eu fiz que eu escrevi há algum tempo atrás com o que lá está com o que está explicado nesse manual eu construí todo o marketing pessoal que eu tenho hoje é um livrinho muito pequenino são umas 150 páginas acho que nem chega a 150 páginas um e-book está também em formato áudio para poderem ouvir eu não quero que falte nada há pessoas que não gostam de ler eu gosto de ler mas há pessoas que não gostam de ler não faz mal ouvem o áudio eu também adoro ouvir áudios eu ouço áudios todo o dia todo o tempo que eu tenho útil desocupado e transformo em tempo útil ouvindo áudios eu ouço muitos por isso eu fiz este produto em áudio e em pdf um e-book que vocês podem fazer download e aproveitar e usar vou dar o link o link é guruinstantaneo.com barra oferta ok vou repetir guru instantaneo claro sem acentos ok e tudo pegado óbvio tudo pegado guru instantaneo.com barra oferta ok então podem fazer download e aproveitar é um bônus pelo facto de estarem aqui e quero vos dizer o que está nesse livrinho é um método que a mim que eu escrevi há um tempo atrás e coloquei ali condensei ali em 150 páginas aquilo que me deu o resultado que eu tenho hoje claro colocando em prática durante o tempo necessário ok pessoal pronto então é isso que eu tinha para vos dar para vos dizer agora e agora vou passar a falar da parte qualitativa a parte qualitativa é aquilo que tem a ver com o conteúdo esta é a parte que a mim me interessa mais para ser muito sincero porque fazer um blog é fácil a gente chega ali a Empower Network compra aliás está aqui o botão aqui por baixo compra um blog por 25 dólares e fica com tudo feito ok demora 30 segundos a montar não precisa de saber mais nada e pode começar imediatamente a escrever no blog e começar imediatamente a ter aproveito esse canal de comunicação óbvio e portanto isso eu não valorizo muito a parte técnica de montar as coisas porque eu não sou técnico eu sou uma pessoa do marketing por isso não valorizo tanto isso e depois mandar um e-mail escrever um artigo fazer um vídeo tudo isso são coisas práticas e técnicas que são muito importantes mas agora é preciso pensar no seguinte quando eu mando um e-mail para a minha lista eu não tenho resultados por enviar um e-mail eu tenho resultados porque aquela lista acredita em mim tem confiança em mim e aquilo que eu digo no e-mail faz sentido para essas pessoas por isso é que tenho resultados por isso é que as pessoas vêm o e-mail e compram não é por eu mandar o e-mail no outro dia uma pessoa disse-me assim Rui eu não entendo eu escrevo um artigo no blog todos os dias todos os dias mando um e-mail e já há dois dias ou três que não faço nenhuma venda eu achei engraçado porque não é o facto de mandar o e-mail não é o facto de escrever no blog é o que é que tu estás a dizer lá de que forma é que aquilo que tu estás a dizer se conecta com as necessidades e os desejos das pessoas que te estão a ler e isto é marketing é a parte qualitativa do marketing a parte qualitativa do processo e é isso que é interessante tudo é interessante mas isto para mim é mais interessante então vou falar um bocadinho acerca disso podes que queres tomar notas podes tomar notas agora primeiro ponto precisas de definir a tua audiência podes escrever definir a audiência significa saber para quem é que estás a falar quando estás a falar para toda a gente de facto não estás a falar para ninguém e há pessoas que fazem uma mensagem tão genérica porque dizem assim ah eu quero atrair todos eu quero que toda a gente compre ou toda a gente se inscreva na minha lista e a mensagem é tão genérica que não se conecta na verdade não se conecta com ninguém então essa é a primeira coisa importante encontrar uma audiência como é que eu encontro uma audiência esta audiência tem que ter algumas características primeiro se tu queres vender coisas esta audiência tem que ter dinheiro para gastar se não tiver dinheiro não te vai comprar coisas se tu quiseres mobilizar pessoas por exemplo para uma causa social essas pessoas têm que ter uma consciência social forte se não tiver nunca vais conseguir mobilizá-las para coisa nenhuma então tu precisas de saber as características das pessoas que tu queres atrair para se relacionarem contigo isso chama-se um nicho uma audiência e todos nós esta agora vem a parte boa e a parte fácil parece mais fácil por um lado parece mais fácil do que é na realidade mas por outro lado também não é assim tão difícil a parte mais fácil é esta nós conseguimos uma audiência boa ou seja com a qual é fácil nós nos comunicarmos neste sentido quando nós falamos para pessoas iguais a nós é o que eu gosto de chamar o nosso nicho natural por exemplo no meu caso eu sou casado tenho quatro filhas estive estive num seminário durante toda a minha adolescência estudei muito estive na universidade gosto de arte gosto de música sou músico andei num conservatório trabalhei num supermercado gosto de fazer muitas coisas gosto de desafiar etc e então se eu encontrar pessoas que têm este tipo de características para mim é muito mais fácil de comunicar com elas do que comunicar com pessoas completamente diferentes de mim com necessidades completamente diferentes e com desejos e com gostos completamente diferentes este é o meu nicho natural por exemplo eu gosto de falar com pessoas que leem livros gosto de falar sobre livros eu gosto de ler então se encontrar uma pessoa que não lê livros nesse ponto eu perdo conexão com ela posso ter outros pontos obviamente mas nesse ponto não tenho conexão eu começo a falar de literatura ou de livros em geral livros de desenvolvimento pessoal por exemplo que eu gosto muito e aquela pessoa como não lê não se conecta comigo se calhar vai embora começa a se aborrecer e vai-se embora então essa pessoa não está no meu nicho quando eu falo desses assuntos por exemplo eu gosto de falar de negócios gosto de falar de ganhar dinheiro eu adoro ganhar dinheiro eu adoro trabalhar em casa e ganhar dinheiro então se eu falo com pessoas que estejam dentro deste contexto a linguagem entendem a linguagem e as ideias e as emoções associadas com ultrapassar os desafios e o investimento que nós queremos fazer em tempo e dinheiro e dedicação o facto de estarmos em casa com a família o facto de podermos viajar quando quisermos eu acabei de chegar da praia agora para fazer este hangout por exemplo então estas coisas uma pessoa que tem este tipo de gosto ou de projeto de vida é muito fácil eu conseguir comunicar com essas pessoas porque falamos a mesma linguagem entusiasmamos com as mesmas coisas então esse é o nosso nicho natural por exemplo nichos naturais muito fáceis muito simples são nichos profissionais pessoas que têm a mesma profissão ou então nichos por hobbies vocês já repararam por exemplo as pessoas que gostam de andar de mota os motoqueiros os motares têm um sentido de tribo um sentido de união muito grande e de onde é que vem essa união? vem do facto de terem de partilhar e um gosto comum então é uma audiência específica e eu não sou motar eu não gosto de motas nunca tive nenhuma mota nunca andei de mota para dizer a verdade a ideia de fazer isso atrai-me é uma coisa que eu faria com todo o prazer não quer dizer que não venha a fazer mas nunca fiz então nem sequer conheço a linguagem como comunicar com essas pessoas nesse contexto se for fora desse contexto dessas pessoas que estão lá andam para fazer os passeios de moto provavelmente há médicos há advogados há futebolistas há artistas há desempregados há todo o tipo de pessoas mas naquele contexto assumem uma identidade específica e isso chama-se um nicho então nichos profissionais são comuns nichos por óbvios também nichos por situação familiar também por exemplo casais recém-casados ou pais com filhos mães solteiras estudantes pessoas que estão dentro de uma certa situação de vida então são nichos pequenos relativamente pequenos mas de pessoas que é fácil nós comunicarmos com elas se nós conhecermos bem quais são os seus problemas quais são as suas dificuldades melhor ainda se nós conhecermos bem os seus problemas as suas dificuldades e os seus desejos mas também conhecermos uma solução ou soluções então aí a coisa fica interessante porque não só conheço as necessidades e os desejos de pessoas por exemplo que têm famílias grandes como eu tenho eu tenho quatro filhas e que não conseguiam pagar as contas chegava ao meio do mês já não havia dinheiro para nada eu vivi assim muitos anos eu conheço muito bem toda a dinâmica até familiar que é um volvo viver dessa forma e para mim é muito fácil comunicar com uma pessoa que hoje possa estar a viver dessa maneira porque eu passei por aí eu conheço eu sei os detalhes também sei os detalhes por exemplo do marketing de rede eu estive muitos anos ligado com o marketing de rede em duas empresas eu sei como é eu sei como é que são as dinâmicas eu sei as coisas boas e as coisas menos boas para não dizer coisas más para não dizer coisas péssimas que há em todo lado eu conheço isso então essas pessoas desse nicho para mim é um nicho natural porque eu estive aí é um nicho que eu domino bem eu conheço a linguagem eu conheço os problemas conheço as dificuldades e encontrei uma solução claro encontrei senão não estaria aqui a solução que eu encontrei passa por aquilo que eu estou agora a ensinar pelo marketing pessoal pelas ferramentas e pelo treino que nós temos à disposição que nós próprios usamos na Empower Network e nos Lazy Millionaires e que estão na realidade à disposição de toda a gente não é preciso ser afiliado da Empower Network nem dos Lazy Millionaires para ter acesso aos treinos e às ferramentas que existem que nós temos para ajudar o mercado a evoluir ok podes ter o blog e não ser afiliado da Empower não tem nada a ver ok podes comprar o blog agora mesmo 25 dólares ficas com o blog todo montado e nunca vais afiliar da Empower porque não tem nada a ver uma coisa com a outra ok e usas para o teu próprio negócio para a tua própria comunicação para o teu próprio marketing não tem problema nenhum está fantástico fantástico ok e os outros produtos de treino a mesma coisa temos o Inner Circle para empreendedorismo e desenvolvimento pessoal temos o Vinyl Blog Academy a academia do blog viral que ensina como usar o blog para atingir os objetivos virais ok para espalhar uma mensagem em larga escala ok ensina as formas os formatos do tráfego da linguagem da escrita da criação de conteúdo é assim são produtos realmente que eu uso que eu comprei os todos e que eu sei que fazem a diferença então por isso é que eu estou a falar neles porque é tudo aquilo que eu faço tudo aquilo que eu uso então estava a falar em relação à parte qualitativa que é uma parte mais importante e aqui entra em jogo primeiro a parte do teu nicho o nicho natural começa por aí ok depois com experiência podes começar a expandir para outros nichos que não são o teu nicho natural ok por exemplo imagina que não tens nenhuma experiência em marketing de rede eu tenho mas podes não ter então não tens esse nicho para ti é um nicho difícil porque não tens essa experiência não quer dizer que tu não comeces por trabalhar com o teu nicho natural por exemplo um grupo profissional que é o teu e com o tempo a medida que vais dominando as técnicas de comunicação e as estratégias da forma de fazer as coisas começa a expandir para outros nichos e vais aprender como como dominar a linguagem de outros nichos do mercado que não sejam o teu nicho natural é isso aprende-se nós temos cursos para ensinar tudo ok incluindo isso mas depois de teres a parte da audiência resolvida ok já escreveste primeiro ponto a audiência ou seja o teu nicho depois tens a parte da tua qualidade pessoal é marketing pessoal para nós vendermos alguma coisa nós não temos que ser os melhores amigos daquela pessoa basta termos alguma coisa que a pessoa queira comprar ponto final nós temos alguma coisa que a pessoa quer comprar há uma forma dela poder pagar e nós temos uma forma de entregar o que ela pagou temos negócio ok para ganhar dinheiro não é preciso fazer marketing pessoal de espécie nenhuma não é obrigatório ok mas devo-vos dizer ajuda muito e recordo os dois bons números que eu falei no início ok por cada lead que está no meu eWeber eu ganho 27 dólares ok se nós dividirmos o dinheiro que eu ganhei até agora com as leis e milionaires em Power Network pela quantidade de leads que eu tenho no meu eWeber ok volto a dizer sempre que eu falo de dinheiro que os resultados não são típicos ok não são típicos são muito fora do normal ok por isso é que eu estou a dar esta formação hoje porque eu tenho resultados fora do normal e quero ensinar mais pessoas a terem esse tipo de resultados também fora do normal ok estamos sintonizados então agora vou falar sobre as tuas qualidades pessoais há muitas é preciso aprender a comunicar o segundo ponto primeiro a audiência o segundo ponto a comunicação aprender como comunicar aprender as linguagens da comunicação e depois é preciso comunicar o quê e aí vem as tuas qualidades pessoais ok já lá vamos falando da parte da comunicação preciso dominar as técnicas de comunicação um bocadinho se vai escrever no blog tens que saber escrever uma pessoa analfabeta não pode escrever no blog porquê? porque não sabe escrever então essa ferramenta a pessoa não domina não domina as técnicas de comunicação dessa ferramenta mas pode fazer vídeos maravilhosos se souber fazer um vídeo se souber ligar uma câmera olhar para ela e fazer um vídeo e pôr no Youtube por exemplo pode fazer então pode não dominar um canal mas dominar outro o ideal é que nós dominemos todos isso é o ideal obviamente vamos nos focar mais vamos nos especializar mais ou num ou no outro ou no outro conforme a gente queira o nosso gosto pessoal mas o importante é que a gente domine um pouco todos é óbvio que eu recomendo muito o vídeo muito o vídeo é o canal de comunicação mais poderoso que nós temos também é o mais perigoso que nós temos porque no vídeo vê-se tudo ok? no vídeo vê-se todas as expressões todas as hesitações tudo ok? então se não tiveres muito 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 congruente com tudo o que estás a dizer a coisa parece que só há falso e se só há falso é porque é falso ok? na maior parte das vezes no marketing o que parece é e se parece falso é porque provavelmente é falso e ninguém quer estar próximo de pessoas falsas nem sequer aproximar de falsidade por isso agora vamos falar da questão pessoal que tem a ver com as qualidades pessoais e há duas pessoas há dois vendedores um cultiva as suas qualidades pessoais o outro não qualidades pessoais significa tem uma palavra chave uma frase feita quer dizer desenvolvimento pessoal ok? mas isto às vezes às vezes diz-se tanto que acaba por perder um bocado o sentido não? por isso é que eu falo no desenvolvimento das qualidades pessoais há muitas mas quero especialmente falar acerca destas primeiro autenticidade tudo aquilo que a gente diz tem que ser verdadeiro aliás tem que ser escrupulosamente verdadeiro e quando disse no início que eu ganhei até ontem porque hoje não fiz as contas 469.183 dólares eu podia ter dito ganhei 470.000 e não vi mal nenhum estou aqui não chega a mil dólares de diferença provavelmente hoje já ganhei mais do que isso mas não disse ok? sabe porquê? porque não é a mesma coisa dizer que ganhei 469.000 ou ganhei 470.000 e vou dizer porquê não é por causa da diferença do número é que eu ao dizer que eu ganhei 470.000 dólares na minha cabeça eu sei que não é verdade estou quase lá mas não é verdade e o facto de eu saber que não é verdade interfere na minha forma de comunicar na minha comunicação de alguma maneira quando eu estivesse a dizer aquele número de alguma forma eu iria trair que não é bem, 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 bem aquilo e no final algumas pessoas estariam a ver algumas pessoas teriam consciência de que não estava bem, bem, bem a dizer a verdade outras pessoas nem sequer teriam consciência disso mas a conexão não é igual nós perdemos conexão se nós não estamos a dizer a verdade como ela é por isso a primeira coisa é ser escrupulosamente verdadeiros autênticos aquilo que se vê é aquilo que é aquilo que se vê é aquilo que é então há pessoas que acham que fazer fazer marketing pessoal significa estabelecer-se como especialista no marketing de atração fala-se muito disso vamos estabelecermos como especialistas no seu nicho de mercado o problema a teoria está certa e está corretíssimo só tem um pequeno problema é que de repente apareceram 500 milhões de especialistas que não percebem nada daquilo mas como é preciso fazer parecer que somos especialistas então nós vamos dizer eu vou-te ensinar a ganhar dinheiro na internet e a pessoa que está a dizer isto nunca ganhou dinheiro na internet mas tem que se estabelecer como especialista é idiota porque a pessoa não precisa de ensinar coisas que não sabe para ter uma boa reputação online para ter reconhecimento a preço e dinheiro não basta ensinar aquilo que sabe e estabelecer-se como especialista significa primeiro ser especialista e depois sim estabelecer-se ao contrário então nós precisamos ser escrupulosamente honestos nas coisas que nós dizemos facilita muito a comunicação e depois temos que ter um sentido de serviço segundo ponto sentido de serviço enorme enorme vamos dizer uma coisa à medida que o tempo passa eu estou cada vez mais convencido da verdade disto uma história que eu ouvi há muitos anos há muitos anos eu vivi um tempo curto em Itália nas montanhas em Itália no norte de Itália em Cunho vivi durante um tempo curto umas duas semanas num convento num mosteiro de clausura com um voto de silêncio foi uma experiência muito interessante ainda um dia deixávamos a falar nisso com os amigos e eu ali aprendi muitas coisas vou-vos contar uma história que eu ouvi nessa ocasião a propósito desse convento estava o mestre e isto tem a ver com o serviço o tema é o serviço estava o mestre e o seu discípulo a caminhar e o discípulo perguntou ao mestre mestre como é o inferno e o mestre respondeu filho olha o inferno é assim imagina uma mesa enorme cheia de coisas boas para comer todo o tipo de iguarias a carne e os doces e o vinho melhor tudo tudo melhor e ali perto estão pessoas muitas pessoas as que estão no inferno cheias de fome mas mesmo cheias de fome e elas estão a ver esta mesa mas não conseguem chegar lá porque existe uma grada a dividir as pessoas da mesa e a mesa está a uns dois metros de distância da grada as pessoas não chegam lá e então lá o o diabo o chefe lá do do inferno deu um garfo a cada pessoa mas o garfo obviamente para chegar à mesa tem que ser comprido o garfo tem dois metros e as pessoas pegam no garfo conseguem chegar à mesa conseguem espetar a comida mas depois não a conseguem comer eles tentam assim mas não conseguem porque o garfo é muito comprido e eles não conseguem comer isso é um inferno porque eles estão cheios de fome existe muita comida muito boa eles têm um garfo para apanhar a comida mas o garfo é tão grande o garfo está todo eles não conseguem pegar não sei por qualquer razão mas está o garfo todo em brasa não sei se é do inferno mas eles têm que pegar na ponta do garfo e depois não conseguem comer porque está assim o braço o garfo é muito maior do que o braço e isso é o inferno disse o mestre então o discípulo perguntou então e como é o céu? e ele respondeu o mestre olha o céu é assim um local onde existe uma mesa muitas coisas enormes cheia de todas as coisas boas todas as carnes as iguarias todas e os doces e os melhores vinhos está tudo ali em cima da mesa e as pessoas que estão no céu estão ali ao lado cheias de fome mas não conseguem chegar à mesa porque têm um agrado a dividir o local onde elas estão do local onde está a mesa e a mesa está mais ou menos a uma distância dos dois metros e lá Deus que é o chefe lá do céu deu um garfo a cada pessoa que lá está no céu e da mesma forma como no inferno eles têm que pegar na ponta do garfo e conseguem chegar até à mesa até aqui tudo igual e o discípulo diz então mas isto é tudo igual ao inferno não, não é igual no céu há uma diferença é que ao invés de cada um tentar comer o seu próprio garfo eles dão comida uns aos outros e ninguém passa necessidade isto é muito importante esta história a mim marcou muito porque mostrou-me uma forma genial, simples e inteligente de ter resultados enormes foi o que eu contendi naquela altura que nós temos uma missão essa missão no mundo na minha perspectiva é servir outras pessoas porque há este fenómeno interessante nos garfos compridos quando nós servirmos outras pessoas as pessoas têm a tendência a nos servir a nós também a tendência há pessoas que não nos servem as pessoas que não nos servem não servem para nós da mesma forma as pessoas a quem nós não servimos nós não servimos para elas por isso eu falei no início do nicho um nicho de mercado é um conjunto de pessoas que servem umas para as outras e por isso é que esta vertente esta componente do serviço é tão importante porque nós não conseguimos não podemos ter sucesso entrar num mercado num grupo de pessoas que tem certas características comuns desejos, necessidades, problemas para os quais nós temos uma solução e nós não damos essa solução às pessoas não queremos uma forma de isso poder ser útil a elas isso chama-se serviço se nós não o fizermos não temos nem reconhecimento nem apreço nem dinheiro não temos nada então esta parte importante do serviço e o serviço significa o que? significa que nós apresentamos soluções ao nosso mercado ao nosso nicho com a preocupação de que esses problemas esses desejos sejam problemas resolvidos desejos satisfeitos essa é a nossa o nosso pensamento é para isso que nós lá estamos o dinheiro sim, o dinheiro vem o dinheiro vem nós dizemos está aqui isto custa x e a pessoa dá-nos dinheiro mas há uma grande diferença por isso que eu falei há bocado de sermos completamente verdadeiros e autênticos que a palavra é autênticos porque se eu estiver mais interessado no dinheiro que eu vou ganhar do que no serviço que eu estou a prestar a pessoa que eu tenho à minha frente ela sabe isto é das coisas mais interessantes que eu uma vez vi na minha vida como é que é possível que a pessoa que eu tenho à minha frente ela leia aqui umas letras aqui a passar no meu cérebro e que dizem assim as letras eu quero o teu dinheiro eu quero o teu dinheiro eu quero o teu dinheiro mas a pessoa lê não sei como resultado põe objeções defende-se ah mas e nós não conseguimos vender porquê? porque nós estamos atrás do dinheiro daquela pessoa e não do serviço que lhe podemos prestar a nossa prioridade o que estiver na nossa cabeça como prioridade interfere no processo de venda e claro no processo de compra já aconteceu com certeza a todos a mim já que principalmente pessoas do marketing de rede eu tenho muita experiência aí por isso é que eu falo muito desse nicho de falarem acerca de um negócio com alguém e no fim aquela pessoa diz não me identifiquei não me identifiquei ou às vezes dizem não é o momento não é o momento estas expressões que nós ouvimos muitas vezes querem dizer uma coisa quer dizer que tu não estás a ser congruente com a mensagem que estás a passar e aquela pessoa entendeu a pessoa que está à tua frente ela percebeu que tu estás atrás do dinheiro dela mais do que no serviço que lhe podes prestar e ela o que é que ela faz defende-se fecha o bolso se tu estás bem com a mão ao bolso dela ela vai fecha o bolso mas se tu fores com as mãos abertas para lhe dar melhor perceber dar no sentido de proporcionar de proporcionar a solução que ela está a procurar tanto tempo ela faz igual tu fazes assim com a tua solução deixa-me pôr aqui na câmera para se ver assim ok com a tua solução e ela faz o que? também faz assim com o dinheiro dela e isto funciona sempre é uma coisa incrível é incrível porque isto funciona sempre da mesma forma quanto mais nós somos agressivos mais a pessoa se defende quanto mais nós somos compreensivos mais a pessoa nos compreende por isso isto é importante que eu estou a falar sermos congruentes a tua mensagem se tu dizes que estás ali para ajudar a pessoa tu tens que estar ali para ajudar a pessoa não podes dizer eu estou aqui para te ajudar com a segunda intenção eu estou aqui a passar cá o teu dinheiro porque aparece aqui um letreiro na testa a passar tipo aquelas 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 letras que passam em LEDs a correr em Times Square aqui a passar eu quero o teu dinheiro eu quero o teu dinheiro eu quero o teu dinheiro e a pessoa segura então estas coisas são importantes depois precisa-se ser consistente este é o outro aspecto consistente não podes dizer hoje uma coisa e amanhã dizer o oposto não podes estar a promover uma coisa e amanhã promover o oposto não significa que não possas mudar de ideias sim mudar de ideias é bom mas não podes hoje dizer que aquilo é bom e amanhã dizer que aquilo é mau tenho uma muitas pessoas que eu conheço mas estou-me a levar especialmente de uma delas promove sistematicamente negócios ruinosos que eu me lembro pelo menos os últimos 3 ou 4 foram muito ruinosos de empresas que fecharam deixaram muita gente esquemas de pirâmides e coisas assim e então esta pessoa promove sempre isto tudo promove-os todos e depois de fechar a empresa e ficar toda a gente pendurada ele vem fazer sempre um vídeo e dizer eu bem avisei eu bem disse que isto não era que não se podia fazer este negócio que este negócio não era fulhável que este negócio não era sustentável mas toda a gente sabe que ele andou a promovê-lo então isto não é ser consistente estas pessoas ganham dinheiro podem ganhar dinheiro com certeza porque tudo é possível mas não ganham nem um milésimo daquilo que poderiam ganhar não só em termos de dinheiro mas em termos de influência de impacto positivo na sociedade e nas pessoas que se relacionam com elas então nós aprendemos com todos e também aprendemos o que não fazer com pessoas que fazem errado obviamente porque estou a falar sempre do meu ponto de vista tudo o que eu digo é discutível eu não tenho pretensão de ser de uma verdade absoluta mas é a minha opinião é aquilo que eu vi e eu próprio por isso é que estou a falar eu próprio passei por todas estas coisas passei por muita necessidade do estilo de se eu não vender eu não vou conseguir pagar uma determinada conta e eu estou desgraçado da minha vida eu passei por isso por aquela coisa mesmo de ter que vender de quase abrir a goela do cliente e fazer os produtos para dentro das goelas e ter o dinheiro do bolso eu estava a vontade de fazer isso portanto era a minha necessidade de ter dinheiro pronto eu sei mas também sei porque é que isso não funciona e sei que isso não funciona da forma como poderia funcionar portanto consistência consistência significa aquilo que nós hoje dizemos que é verdade amanhã também é verdade mas valores não mudam assim do dia para a noite depois precisamos de ser previsíveis é muito interessante há aqui uma mistura entre previsibilidade e surpreendência eu acho que acabei de inventar uma palavra que é uma mistura muito interessante no marketing pessoal por um lado tens de ter uma certa previsibilidade quer dizer tu já sabe a pessoa já sabe que tu vais fazer um determinado número de vídeos já sabem quando tu fazes um vídeo mais ou menos o tipo de valor que lá está já sabem que mandas um e-mail todos os dias ou cada três dias ou todas as semanas dois ou três o que for então tens de ser previsível nesse sentido se vai haver um evento da tua empresa de marketing de rede por exemplo já sabem que tu lá vais estar isso é previsível ninguém põe em causa porque estejas então há coisas que tu habituas as pessoas porque é assim já sabe que tu vais fazer isso dá uma sensação de coerência a pessoa acredita em ti porque sabe que tu és previsível sabe que tu és uma rocha sólida que não falha em algumas coisas são essas coisas em que tu és previsível por outro lado também sabes ser surpreendente que é esta palavra esquisita surpreendência previsibilidade e surpreendência surpreendência é muito interessante porque tu podes romper padrões isto é muito importante no marketing pessoal romper padrões de comunicação então tem a ver por exemplo eu estou aqui a falar há algum tempo neste tom de voz em que estás a falar então eu por exemplo de repente estalo os dedos e rompi um padrão de repente tomaste atenção de novo foi o que aconteceu então é importante a gente romper os padrões se tu mandas um e-mail todos os dias por exemplo para a tua lista é importante de vez em quando não mandares e-mail nenhum durante 3 ou 4 dias por exemplo estou a dar uma ideia então se tu mandas se tu queres uma certa rotina de publicação ou do que for sabe o que acontece que na rotina na rotina a nossa audiência começa a entrar um bocadinho em habituação o nosso cérebro desliga os estímulos contínuos os padrões então às vezes a pessoa deixa de ouvir se tiver todos os dias habituado a ver uma mensagem nossa com o nosso nome nossa caixa de correio passado um bocado começa a não as ver não repara nelas é normal assim a não ser que a gente ponhasse uma coisa fora do normal outro nome por exemplo em vez de ser Rui Gabriel põe Rui sei lá Martin Raoau está aqui a hora a dizer Raoau fantamatanta super especial eu gosto do lembro-me agora do Manero Manero inventou um novo nome para ele próprio que é Manero super inteligente então eu põe Manero super inteligente então são formas de surpreender de repente rompemos o padrão e voltamos a chamar a atenção das pessoas da nossa audiência são coisas interessantes e é importante fazer isto então este equilíbrio entre previsibilidade e surpreendência a capacidade de surpreender é importante e depois é preciso dar pessoal dar muito dar muito há um tempo atrás uma pessoa perguntou-me assim Rui eu quero vender um e-book na internet como é que eu faço eu perguntei-lhe quantos o que é que tu já deste ao mercado até hoje quantos e-books é que tu já deste é que tu já escreveste é que tu já deste como é que foi a pessoa nunca tinha dado nada nunca tinha escrito um artigo no blog para dar conteúdo para dar informação para nada então é óbvio que aquela pessoa não podia vender uma coisa do nada é preciso dar o Manero está aqui no Skype para rir-se pois é Manero super inteligente pois é então a pessoa não pode assim do nada querer vender coisas tem que ter uma lista tem que ter pessoas que acreditam nela tem que ter valor as pessoas têm que ter consciência de que o que vão comprar vale a pena senão não compram não é? e nós criamos essa consciência quando nós damos coisas dar sim dar muito conteúdo todos os dias na minha perspectiva nós podemos vender algo nosso por exemplo se nós já dermos 3 ou 4 vezes mais que é que nós vamos vender agora em quantidade não é em qualidade em quantidade temos que dar coisas boas que pudessem ser vendidas não podemos dar coisas que não interessam a ninguém temos que dar coisas boas bom conteúdo se nós pegássemos naquilo e puséssemos num formato em vídeo ou em ebook nós podíamos vender e as pessoas comprariam isso é o que é bom para ser dado o que não serve para ser vendido também não serve para ser dado então uma pessoa faz um ebook que não vende nada então vai decidir dar-lo se não serve para vender também não serve para dar sabe o que acontece é isso? lixo com ele lixo lixo não serve o mercado não quer não quer nem dado nem vendido nem coisa nenhuma então temos que dar muito publicar muito é assim o Martim Sual tem de ter um canal em que tu disponhas vais-te expor lá as tuas ideias as tuas preocupações as tuas soluções as coisas que tu encontraste as coisas que tu descobriste ok? e depois obviamente também é preciso vender porque marketing significa mercado colocar coisas no mercado e colocar coisas no mercado significa vender coisas ok? o mercado é o sítio onde se faz mercado onde se faz transações comerciais então temos que vender coisas quem não tem nada para vender fica difícil vender alguma coisa vou dar um exemplo há pessoas que não têm nada para vender querem começar a ganhar dinheiro na internet mas não têm nada para vender e então começam a escrever ebooks ou a fazer vídeos ou tudo lá que eu ia explicar há bocadinho esta pessoa queria vender um ebook isto nunca vai funcionar é impossível funcionar porque esta pessoa não sabe é impossível saber o marketing que precisa fazer para colocar esse conteúdo lá fora no mercado e fazer vendas não tem como não tem o trabalho feito nem a nível do marketing nem a nível do conhecimento do nicho a que se dirige porque não sabe o marketing e depois escrever um ebook que se calhar não tem nenhum conteúdo interessante para a pessoa poder comprar daquele nicho é preciso saber estas coisas é preciso saber vender um produto próprio na internet vem no final de um processo não vem no início vem no final eu vendi o meu primeiro produto na internet depois de dois anos para estudar e aprender e é difícil é difícil nesse seguro instantâneo que eu vos dei há pouco eu conto a história o que é que aconteceu quando é que eu comecei a vender coisas na internet e foi uma altura muito específica mas andava há dois anos a aprender nunca tinha vendido nada nada meu então coisas próprias vem no fim de um processo e é difícil tens que ser muito bom naquilo que estás a fazer tens de conectar muito bem com a tua audiência e claro tens uma concorrência de pessoas tão boas ou menores do que tu óbvio então como é que nós resolvemos isso no nosso mercado nos leis em milionários e na Empower Network nós temos algumas pessoas que fazem esses produtos e não é o gajo da esquina são pessoas de topo são ganhadores de milhões de dólares têm décadas de experiência nesse tipo de negócio então nós fizemos esses produtos todos que nos ensinam o marketing foi e que eu aprendi ensinamos o marketing as técnicas de comunicação tudo isso então nós já temos produtos para vender não tenho que estar a criar os meus próprios produtos aliás neste mesmo evento em que nós estamos agora aqui neste engaute eu acabei de dar um produto que eu tinha à venda antes de começar a Empower Network custava 47 euros ainda está à venda mas nunca mais promovi aliás os sites continuam no ar só porque há pessoas que compraram e eu quero que continuem a ter acesso mas não está lá para vender não é para vender eu acabei de o dar ok para terem uma noção de que apesar de ser um produto meu eu prefiro vender os produtos da Empower Network porque curiosamente eu ganho muito mais dinheiro e claro já não é assim tão curioso é normal são produtos muito melhores do que o meu foram feitos por pessoas que sabem muito mais do que eu por isso é que eu adoro eu adoro estar perto de pessoas que sabem muito mais do que eu e é o caso e então é por isso é que nós temos um modelo tão interessante se começa com um bloco de 25 dólares nunca mais acaba aquilo que nós podemos fazer com isso ok por isso se não compraste ainda volto a dizer eu recomendo claro se tu quiseres obviamente montar uma estrutura de marketing pessoal como esta que eu acabei de te explicar que serve para qualquer negócio que tu faças qualquer empresa qualquer negócio marketing é marketing ok serve em todo lado começa com o centro é o blog ok e o melhor que eu enchei até agora foi o blog da Empower Network por isso é que eu o uso ok e por isso é que eu recomendo obviamente ok depois é preciso o ponto seguinte é preciso ter transparente ok significa cumprir criar expectativas e cumprir com as expectativas que foram criadas mas depois aqui estou a ficar sem bateria tenho que ligar aqui o o controle de sessão que eu disse e então quando nós estamos a comunicar com a nossa audiência é importante que nós criemos expectativas ok vão aprender isto vais aprender aquilo vais ter este tipo de oportunidade ok estamos a criar expectativas mas depois é preciso que essas expectativas sejam pelo menos cumpridas o ideal é que sejam superadas mas pelo menos cumpridas e isso acontece em tudo se escreves um artigo no blog e no início do artigo dizes neste artigo eu vou explicar como é que se faz um vídeo que tem 3 milhões de visitas no YouTube em 3 minutos é bom que tu no artigo expliques ok não te esqueças de explicar ok porquê porque senão estás a criar expectativas e é-se logo a seguir a defraudar essas expectativas eu já li muitos artigos eu li muito eu li muitos artigos em blogs ok e muitos deles de internet marcas põem títulos assim super chamativos e depois o conteúdo está lá não diz nada daquilo que estava lá a dizer que dizia e o que é que aconteceu o que é que aconteceu foi que aquela pessoa com aquele título e com aquele 2 ou 3 parágrafos que não dizem nada gerou tráfego e aquela pessoa com o meu tráfego e com o tráfego dos outros eventualmente na estatística algumas pessoas vão clicar nos banners do AdSense que estão lá ao lado e aquela pessoa se calhar vai ganhar um cêntimo por clicar no AdSense não tem nada de mal mas são truques pessoal truques e marketing pessoal aliás marketing não é truques ou és ou não és porque os truques descobrem-se sempre e tu estás a tentar gerar tráfego para uma coisa e consegues gerar esse tráfego e aquela pessoa se tu não a cativares essa pessoa vai-se embora e nunca mais te pode ver e tu tiveste trabalho a trazer a pessoa e tiveste trabalho a mandá-la embora estás a criar uma rede de pessoas que não querem ter nada a ver contigo ao invés de estás a criar uma rede de pessoas que querem ver contigo por isso é fundamental nós sermos transparentes nas coisas criar expectativas corretas e adequadas não temos que ser exagerados podemos fazer hype algum com certeza porque nós acreditamos naquilo que nós fazemos e quando eu acredito numa coisa estou entusiasmado com ela e quando eu estou entusiasmado eu falo dela com uma energia diferente como estou a falar agora e é óbvio é óbvio que isto vai ter uma conexão emocional com a pessoa que está a ouvir provoca um tipo de reação semelhante também ficar-se entusiasmado agora de repente quando eu comecei a falar assim é claro mas depois do que acontece a seguir tem que ser congruente com as expectativas que eu criei antes se não for congruente eu estou a defraudar a confiança que aquela pessoa colocou e isso é péssimo é marketing péssimo significa que quando chega a hora de comprar aquela pessoa não vai comprar nada e eu posso continuar a dar a dar a escrever a escrever a escrever a escrever mas não vai acontecer nada ok então pessoal eu vou terminar tenho aqui muitas coisas para dizer mas isso vai ficar para outra ocasião tenho aqui uma série de pontos mas a hora vai longa então vou terminar aqui e quero chamar a atenção só para uma coisa importante não importa qual é o negócio em que tu estejas envolvido não importa qual é o teu projeto de vida importa claro porque isso é importante mas é igual para todos seja qual for o teu propósito o teu objetivo a razão pela qual tu estás a ver este vídeo ou estás aqui nesta conferência seja o que for se não souberes marketing não serve de nada tu podes ser o melhor profissional do mundo e ficar à espera de ser reconhecido pelos teus superiores e eles não vão reconhecer nada podes esperar sim sentado tens de saber expor tens de expor tens de expor que eles vejam tens de colocar lá em cima com os holofotes apontados perder a timidez e mostrar aquilo que tu vales sim no marketing de qualquer espécie no marketing de rede sei lá não importa tens de mostrar aquilo que tu vales uma coisa que a mim sempre me deixou muito impressionado no marketing de rede foi que com frequência não diga em todo lado mas eu já vi isso existe uma tentativa de baixar desvalorizar a pessoa dizendo não faças isso porque isso não é duplicável eu digo sinceramente pessoal é a maior idiotice que alguma vez ouvi por uma razão porque essa pessoa tem um valor imenso no mercado e a nossa obrigação é ensiná-la a colocar esse valor lá fora no mercado vai vender o que ela quiser vai vender o que ela quiser nós não podemos nivelar as pessoas por baixo temos de tentar nivela-las por cima aumentar as suas competências ensinar-lhe coisas novas por exemplo tanto como está aqui na semana passada tivemos um engaude espetacular a ensinar a gerar contactos com o Facebook isto é adicionar valor ao mercado é o que nós estamos aqui a fazer e é isso que nós temos que fazer nos nossos negócios valorizar as pessoas valorizar a diferença valorizar a diferença pessoal o facto de nós trabalhamos em network em rede e em equipos com os outros não quer dizer que a gente tenha que ser todos iguais é precisamente isso que nós criticamos nas pessoas lá fora tipo carneiros andarem com o traseiro com o nariz enfiado no traseiro do outro e eu já vi isso acontecer no Martim de Rede criticar isso lá fora mas depois nos seus negócios é precisamente isso que querem que as pessoas façam não é assim Martim pessoal significa valorizar a pessoa dar poder à pessoa e isto é a filosofia que está no ADN da Empower Network por isso é que eu estou hoje aqui a falar não temos que ser todos iguais temos que ser todos diferentes porque somos todos diferentes agora o que nós vamos partilhar é o modelo de negócio que permita que tu sendo diferente tenhas os teus resultados da mesma forma como o outro tem os resultados dele aprendendo a comunicar a identificar uma audiência as suas dificuldades ou os seus problemas a desenvolver ou descobrir soluções para eles e aprender a comunicar essas soluções esses produtos ou serviços ou técnicas o que for que vão ajudar aquele nicho a resolver os seus problemas isto é que é o marketing e nos negócios pessoais como é este nós somos todos independentes pessoas que têm as suas carreiras e que trabalham para desenvolver as suas carreiras profissionais são negócios pessoais um empregado tem o seu negócio pessoal foi vender o seu tempo esta empresa amanhã se essa pessoa evoluir e aprender amanhã pode vender o seu tempo a sua talento a outra empresa por mais dinheiro tem a sua carreira uma carreira é um negócio pessoal e um negócio pessoal precisa de marketing pessoal tudo aquilo que eu disse hoje bate tudo certo faz tudo sentido não é tudo há muito mais por dizer mas fica para outras ocasiões quero agradecer imenso ao Carlos Barradas por me ter dado esta oportunidade ao Silvio Fortunato por me ter convidado a estar aqui hoje e quero agradecer a todos os leis e milionaires por me terem dado a oportunidade de me desenvolver como pessoa como indivíduo e como profissional neste meio neste contexto onde nós vivemos que é um viveiro de liderança é um viveiro de desenvolvimento pessoal e claro já viram também de dinheiro também é um espetáculo pessoal muito obrigado a todos obrigado Carlos vou passar a palavra e vemos em breve tchau muito obrigado Rui de fato pessoal foi ou não foi um conteúdo de alta qualidade é isso mesmo há aqui um ponto que é o ponto para mim chave nós aqui somos nós próprios e ganhamos dinheiro por sermos nós próprios por sermos verdadeiros e é obrigado por teres lembrado isso Rui e é por isso que nós temos um grupo tão fantástico porque somos a soma da diferença de todos e criamos um grupo com uma identidade fantástica e é isso que eu mais me encanta aqui e obrigado pela tua mensagem pessoal foi o engalto de hoje o próximo vai ser um tema também com certeza fantástico e obrigado por todos e sucesso a todos obrigado Rui boa noite tchau tchau adeus até a próxima tchau